E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Six Sticks, lançado no Brasil pela Paper Games, do designer Martin Anderson. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali 30 minutos. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador vai ter 4 cartas na sua frente e você precisa reproduzir. Nos palitinhos que estão na mesa, uma das cartas que estão abertas ali. Quanto mais cartas você reproduzir, mais pontos você ganha. Mas antes da gente bloca o 2, eu quero te lembrar o seguinte. Nós continuamos com o nosso plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG. Escolha qualquer um dos 3 planos que já está ajudando a gente absurdamente. E assim que você ajuda, você já entra no grupo do WhatsApp do canal e participa dos sorteios mensais que rolam por aqui. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada onde você pode comprar o seu jogo. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turlos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal. Camisa, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E tá vindo a coleção nova de bolsas aí, fica ligado. E a Gorilla 3D que tá sempre na vanguarda procurando um monte de componentes irados pra imprimir. E deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não pôr aqui, já dá aquele joinha e se inscreve pra dar aquela moral. Vamos pro bloco 2 e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador vai receber 4 cartas e botar na sua frente. E a disposição da mesa vão ser os 5 palitinhos um do lado do outro e esse aqui, ó, solto. No seu turno você tem 3 movimentos pra fazer. Mas o que que conta como um movimento? Pegar uma peça e colocar. Pegar uma peça e mover pra outro local. Ou retirar uma peça. Mas girar uma peça a partir de um ponto em comum com a linha, né? Pegar essa peça aqui e girar pra cá, girar pra lá, fazer o que for. Não conta como um movimento. É gratuito. E uma outra coisa que você tem que ficar ligado. Vamos supor que eu tenha essa peça aqui. Se eu pegar essa peça e girar pra cá, eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar com as peças separadas. Sempre tem que ficar ligado. Então, por exemplo, eu quero fazer essa aqui. Eu posso girar as cartas na orientação que eu achar melhor, tá? Pra eu poder entender. Então, eu vou gastar um movimento gratuito pra rotacionar essa aqui pra baixo. Vou pegar essa peça e vou colocar aqui. Então, eu gastei um movimento. Depois, eu vou gastar dois movimentos pra tirar essas duas peças. Eu reproduzi esse pattern aqui. Essa cartinha eu separo. Vai virar ponto no final do jogo. Acabou meus movimentos. No final do meu turno, eu sempre reponho pra quatro as minhas cartas. E eu deixo a composição dos palitos do jeito que tá pro próximo jogador. Chegou a minha próxima vez e a situação é essa. Eu quero reproduzir isso aqui. Então, eu posso gastar um movimento gratuito pra gerar isso aqui. Gasto um movimento pra pôr aqui. E eu completei esse pattern. Essa carta vem pra cá. Lembre-se, eu só gastei um movimento. Ainda tem dois movimentos. Eu posso continuar de forma que eu consiga cumprir os que tem aqui. Então, fazer esse aqui. Eu gasto um gratuito pra cá, né? Aliás, um gratuito eu não gastei, né? Mas fiz um gratuito aqui. Tenho isso, tenho isso. Eu gasto meu segundo movimento pra fazer esse aqui. E rotaciono esse aqui pra baixo. Eu fiz esse pattern. Completei aqui. Ainda me resta um movimento. Eu posso simplesmente terminar meu turno. Ou eu posso gastar uma ação de movimento pra piorar a situação pros próximos jogadores. No final do meu turno, eu reponho pra quatro. Existe uma situação em que eu posso repor colocando uma carta extra. Se no meu turno eu conseguir cumprir as quatro cartas que eu tenho, eu coloco quatro cartas novas em uma bônus por ter feito tudo de uma vez só. Quando o deck acabar, a partida termina assim que o jogador que comprou a última carta jogar. Agora tem dois sistemas de pontuação. O mais simples é contar quem tem mais carta e vencer. Mas eu recomendo que você use a opção de contar os pontos que tem nas cartas. Porque se você for olhar, as cartas com maior pontuação são as mais complicadas de se resolver. Então já joga na primeira vez valendo aqui o número, né? A pontuação numeral que tá em cada carta. Quem tiver mais ponto ganha. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Six Sticks pela primeira vez? Já joga com a pontuação que vale pra cada carta. Não joga com a pontuação de quem fez mais carta. Porque é meio sem graça. As cartas mais difíceis, elas valem mais pontos. Então vira meio que sorte. Quem pegar as cartas com menor pontuação, são as mais fáceis de resolver. A chance é maior de ganhar. Então já joga valendo a pontuação que tem em cada carta. Porque é o nível de dificuldade de cada uma delas. Isso fica mais justo e deixa a experiência do jogo bem mais maneira. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 7.8. Não é o meu preferido entre esses jogos de palitinhos que vieram pela Piper Games, né? O meu preferido é o Color Fox, que eu já falei aqui no canal. Gosto muito dele. Mas esse jogo não deixa nada a desejar naquela pegada mais suave, mais rápida, mais leve de se jogar. Agora, ótimo pra abrir a noite ou pra fechar a noite. Eu joguei ele recentemente fechando a noite de jogos um pouco mais pesadinhos e tal. E foi excelente. Foi aquela tranquilidade, aquela diversão final entre os amigos pra poder fechar com tranquilidade. E sem contar que ele é bem divertido no esquema de você repetir os patterns. Você tem as opções na mesa, você vai gerar a cartinha, vai tentar reproduzir. Isso é bem divertido de se fazer e bem desafiador entre as pessoas, né? Ele competitivamente é bem interessante, porque você vai querer resolver o máximo possível de patterns num turno pra poder pegar cartas bônus e pontuar mais. Então, pra mim, ele é muito divertido. Ele vale o preço que ele tá no mercado. Eu não vi nenhuma cópia dele por mais de R$75. Então, é um jogo que tem um preço bacana pra caber na sua coleção, pra você dar de presente pra aquele seu amigo gamer, né? Por mais que ele seja hardcore ou mais suave, o Six Sticks funciona perfeitamente como um presente. Então, ele encaixa em vários parâmetros aí, pra você ter na coleção, presentear, jogar, abrir ou fechar à noite. Umas pessoas falam que é a pena que é um jogo pra quatro pessoas. Realmente, ele poderia ser um jogo pra mais pessoas. Mas, de repente, você alterando a regra, ao invés de cada um começar com quatro cartas, começar com três ou duas cartas, né? Com menos cartas, pro jogo não acabar tão rápido. Talvez valha a pena você tentar jogar com mais pessoas, né? Fazer uma regra da casa. Eu não sou muito fã de regra da casa. Mas, se tiver cinco pessoas, ao invés de dar quatro cartas, dá três cartas pra cada um e o jogo vai funcionar melhor ali. Enfim, Six Sticks, preço bom, bom de jogar, gostoso em várias circunstâncias. Tem R$75 de bobeira aí? Chama ele pra coleção. Bem, rapaziada, não vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais.